Ouvindo você suspirar, ninguém me sente Sou o casador do curso, olha que eu faço tudo errado Sempre, porque, sempre, só com a voz Hoje, preciso, só vocês Com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje, só tua presença Vai me deixar feliz, feliz Só como hoje Ter um amor maior Amor Eu quero um 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 amor